Eu jogando, eu fui treinador da Copa São Paulo de 2019 do Cates, né, o presidente na época, Anderson Nóbrega, falou assim, ó, vai lá que você tem perfil. E eu falei, sério? E aí, realmente, depois da Copinha, a gente fez uma boa campanha com o clube, com o Cates, e aí eu falei, olha, eu levo jeito. E aí eu fui estudar, fui me preparar, já tem dois anos eu me preparando isso aí, vou pro terceiro ano me preparando. Pô, maravilha. Então, hoje você tá trabalhando na parte administrativa, mas tá fazendo curso pra treinador. Exatamente. O seu sonho é ficar na parte administrativa, ser um Alexandre Matos, ou você quer ser um Abel Feiro, um treinador? Quero ser um Abel, quero ser um Abel. Que é parte esportiva. O meu sonho é ser treinador do Palmeiras, esse é meu sonho. Então eu tô estudando muito, me preparando, tenho 38 anos, né, tô novo, começando, tem um clube lá que me dá a oportunidade de tá fazendo, né, então vou me preparar, né, paciência, e aí quem sabe um dia eu vou voltar pro meu querido Palmeiras, onde que eu cresci, onde que eu fui revelado. Animal, animal. E 38 anos, parece ser jovem, mas o próprio Abel é um treinador novo. Exatamente. Se eu não me engano ele tem 43, 44. Isso, exatamente. Pô, então a idade não necessariamente é um empecilho, né, porque o Cruzeiro também é bem novo, né, o Pesolano. É isso, você tem que estar preparado, cara, a CBF tá fazendo isso, né, com excelência, né, o curso é novo, né, não é um curso que tem 50 anos, mas é um curso que realmente te transforma, já é o meu segundo curso na CBF, né, então tá me ajudando muito nessa parte aí de se tornar um bom treinador. É legal você falar do curso da CBF, porque muita gente acha, pô, tem que fazer curso na Europa, aí até tiram foto, pô, o Dorival foi lá, encontrou o Guardiola, foi no City, aí agora por isso que ele voltou, agora ele tá manjando de futebol. O curso aqui é do mesmo nível dos cursos da Europa ou ainda tá longe, por ser o começo, que nem você falou? Eu acho que por ser o começo, né, mas eu também, se eu tivesse a oportunidade de estar estagiando em qualquer clube na Europa, eu ia, só que aqui, aqui também, meu, aqui nós estamos falando de treinadores bons, né, então eu tô aqui no Brasil, quero me preparar aqui, se eu tiver um convite pra ir na Espanha e ficar uma semana em qualquer clube, eu vou, não tem problema, né, não tem problema, mas que nem o que eu falo, a CBF tá dando essa oportunidade pra gente, que quer se tornar um profissional, um bom treinador e são muito capacitados pra isso, o curso é ótimo, é muito bom. E é legal essa cultura de querer estudar, porque até um tempo atrás, até o Renato Gaúcha, ele ficava zoando, pô, quantos caras estão estudando, eu tô na praia. Só que mudou isso, porque hoje os treinadores se preparam pra virar treinador, não é somente ex-jogador ou um cara que fez educação física e tem experiência no meio, né? Não, é isso que a CBF tá fazendo, tá preparando o treinador pra tá ali na beira de campo fazendo o melhor, né, dando, não falando tanta bobagem, não fazendo tanta, né, eu acho que é isso que me ajudou bastante nesses dois cursos aí que eu fiz da CBF. Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, falece, segura os porco. Tchau, tchau, tchau.